NARUTO CROSSBOLT NINJA VOLTAGE NARUTO CROSSBOLT NINJA VOLTAGE NÃO SEI SE VAI TER SHONOBIT KIGUENTI E O QUE RESTO PARA NÓS É SÓ ESPERAR AINDA VAI ENTRA NO GAME NESSE VÍDEO PARA FALAR SE COMPENSA O NÃO SUMOLA NO JIRAYA MAS AINDA DE ENTRA NO GAME QUERI APROVEITAR E MADAR UM SALVO O SEU ZIGFIELD TAMBÉM TÁ NA LUTA JUNTANDO ATRA ANIVERSÁRIO ELE TÁ SEGURANDO PARA NÃO GASTAR NO SASUKI NARUTO CURTIU MAIS O NARUTO O NARUTO FICOU BOL MEMO TAMBÉM É TREP MANO GIRAR É TREP PARA NÃO GASTAR ANTES AÍ MAS PORÊN VAMOS TRATAR GUARDAR QUE VAI DAR BOM PARA NÓS VAI VER SÓ TAMO JUNTOS VAMOS NESSA ELE SEGUINTE MAIS UMA VEZ QUE NÃO DO GAME NÉ TAMO AQUI VOCÊ VAI QUE TÁ TENTÊN ALI PORÊN TEM PORÊN TEM MUITA GENTE QUE NÃO COLOCOU TENTÊN VAMOS CRIAR UMA GUILDA SÓ DE TENTÊN TAMBÉN 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 O QUE MAIS O STRIKE O OVELHA X TAMBÉN 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 SÓ CHODE TAMBÉN TAMBÉN VAMOS A O QUE INTERESSA TAMBÉN 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 SEU ENTREN 2 8 10 C 12 10 11 11 12 13 Que é perigoso, né? Perder personagem top, hein? Beleza? Vamos entrar no Jirai aqui. Hoje é que eu mando a sua aniversário dele. Aqui, ó. Notícia, né? Chegou a Tan aí. Mesmo esquema, tá? Vou começar pela Tan aqui rapidão. Mesmo esquema. Vai estar o dia 21, tá vendo? Tá o dia 21. Então, provavelmente na San vai vir um rekit novo aí pra nós. Vai ter a Satu aqui pra pegar, tá, galera? Fazendo o a Tan aí, jogando em time aí, ó. Se eu não me engano, é 30 e 50 vezes. Se eu não me engano, é 30 e 50 vezes. Vai ganhar dois pergaminhos, né? Beleza. Esse pergaminho que ele é focado em HP, tá? Tendo um slot vazio pra você tá colocando qualquer tipo de coisa. Ou seja, mais HP, mais ataque e tudo mais, entendeu? Beleza. Aqui vai dropar o sapinho pra não estetizar a carta, porque isso aqui é maravilhoso, né? Vocês estão ligados que esse negócio aqui, mano? Tem que não dar valor nisso aqui, mas é esse aqui, velho. Isso aqui é uma delícia, cara. Isso aqui é uma delícia pra você upar os personagens que você quer deixar forte mesmo. Beleza. A Tan é basicamente é isso, tá? Vai estar dia 21 aí. Beleza. Provavelmente o rekit vai ser no dia 21 e talvez o personagem novo dia 22. Eu acho que vai ser isso. mano. Posso estar errado, mas talvez... Aqui tá tendo o samba do Jirai, tá, galera? Samba do Jirai aqui. Mesma coisa, tá? 1200 nobit aqui. Aqui, ó. No primeiro 10x, né? Primeiro step, 300 nobit que garante uma 3 estrela ou mais do personagem. Segundo step, 10x por 400 nobit que garante uma 4 estrela ou mais do personagem. E no terceiro step aqui, 10x por 500 nobit garantido uma ult garantida. Uma das duas, né? Ou rasenguinha normal ou rasenguinha do modo seninho que ele pula e dá o rasenguão no chão. Então, eu vou ser bem sincero pra vocês, galera. Por exemplo, se você gosta do Jirai e você tem o rekit dele, mano... Cara, vai ser difícil você não gastar isso aqui porque, pra falar a verdade pra você, cara... O rekit desse rapazinho aqui é veneno, hein? Vamos entrar aqui no samba aqui rapidão. O rekit desse rapaz aqui é venenoso, galera. Cara, ele é muito apelão, velho. Nossa, ele é muito top. Beleza? O primeiro... Não, esse que é o rasenguinha massivo lá, né? Beleza. Strikes, né? Golpeia com um rasenguinha gigante causando uma grande quantidade de dano em múltiplas vezes, né? Beleza. Top, hein? Top. Como que é o tempo de recarga dela aqui? No level 6 é 95. Então, deve ser 120. Não, pior que não. Não, é 120 mesmo, né? Level 1, 120 segundos, né? Essa daqui demora pra carregar, né? Porém, é uma ult boa, né? Do rekit. Agora, tem um rasenguinha normal aqui, né? Carrega à frente e golpeia com o rasenguinha. Falando que espirra... Blows? O que é Blow mesmo? Não sei o que é Blow, mano. Inimigos. Ah, tá. Empurra inimigos pra trás, alguma coisa assim. E causa uma enorme quantidade de dano. Beleza. Esse aqui é o rasenguinha básico dele aqui, né? Deve ser 60 segundos, né? Ah, é 40, mano. Até carrega rápido. É, no level 6, no caso, né? Deve ser... Ah, pior que não, mano. Nossa, no level 1 já é 40 segundos, cara. É tipo assim, pode ser uma ult que é difícil acertar aí, ela é um pouco, né? Em menor escala, assim. Podemos dizer assim, né? Ela carrega mais rápido, entendeu? Porém, mano, Jiraiu, se tiver o reiki dele, cara, eu já apanhei várias e várias vezes o reiki dele, cara. Nossa. Ele tem uma skill lá que é tipo uma onda, tá ligado? Uma onda de som lá que ele joga no cara, velho. Fih, dá o que fazer pra você daqui a pouco, cara? Aí ele vai e folga o chão de lama e te dá o katum grandão lá. Nossa, ele é muito forte, velho. Sério, mano. Esse Jiraiu aqui é roubado, cara. Se tiver o reiki dele, né? No caso. Galera, basicamente é isso que eu te falo pra vocês, tá? Ó, esse daqui é tipo uma trap, novamente, né? Vocês estão ligados que isso aqui é pré-aniversário, mano. Gastar em Jiraiu, 1200 snobit ainda, tá ligado? Se bem que ainda vai ter um bônus aí pra nós de pré-aniversário que vai estar snobit pra nós, né? Mesmo assim, cara. Quanto mais snobit tiver aniversário, melhor. Melhor é guardar, tá? O Jiraiu é pra quem gosta dele. Ó, eu não posso ver sem o Jiraiu. Eu tenho que ter o Jiraiu nesse jogo aqui. Vai lá e sumando, mano. É um personagem bom. Se você tiver o reiki, ele vai te garantir muitos benefícios, tá ligado? Você põe pra defender lá e ele vai tá fazendo um belo trabalho, entendeu? Galera, basicamente é isso que eu vou te falar pra vocês, beleza? Sobre o Jiraiu. Jiraiu é um personagem bom, porém, eu aconselho, mais uma vez, vocês guardarem o aniversário, tá? O Ziegfeld também vai estar com nós aí nessa jornada de... Eu creio, né? Eu não sei se ele vai gastar no Naruto. Ele tá com vontade de gastar no Naruto, eu acho, mano. Mas eu acho que ele vai conseguir aumentar até o aniversário. Então, vem com nós, você ainda vai gastar... Nossa, ainda vai desloçar esse aniversário, mano. Esse aniversário vai ser top pra nós. É o que eu tô falando, hein? Galera, partiu, então? Esse que é o vídeo de hoje, beleza? Que eu tenho que falar pra vocês, não tem mais nada aqui. O resto eu já falei tudo. Sobre o Jiraiu, então, mais uma vez. Trap, guarda pra aniversário. Vem com nós. Vem com nós que vai dar bom pra nós. E, galera, hoje é live de TAM pra vocês, beleza? Espera aí umas sete minhas, mais ou menos, vai estar começando. Live de TAM. Assim que acabar os negocinhos verdinhos lá de recarregar o ataque mission, né? Vai um pouquinho pro RADUP mission. Pra fazer um pouquinho também, pra ganhar mais postinho. Beleza, então? Galera, fica assim, então. Vamos gravar pra força, pra passar o vídeo. Tamo junto na coça e... Nóis. Falou, galera. Tamo junto, hein?